Eu fiz o Faustão quando eu tava no dia da apresentação, os meninos me contaram que ia ter um cachê. Ah, um cachê. Ah, eu lembro que você não contou essa história. Os caras brincaram, fizeram uma piadinha, tal, 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 vai ter um cachê. Eu falei, ah, 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 ah. Falei, ah, o tio dos caras queria me enganar. Ah, não, vai ter um cachêzinho. Falei, é, canta com o cachê. Aí os caras fizeram a piada e falaram, ah, você dá o quê, tal, tal, tal? Ó, deu dois e meio. Falei, quanto? Dois e meio. Falei, eu nunca ganhei isso no show. Só pra participar. Só pra participar. Dois e meio. Falei, eu nunca ganhei isso no show. Cara, mano, já entrei com uma gana um pouco mais. Falei, não, quero fazer isso aqui. Daí eu pensei assim, mano, eu sempre tive um sonho e tenho esse sonho. O meu tio, Walter, nossa, eu faço uma história e começo a contar outra rapidinho. Meu tio Walter, ele fez um carrinho de chão pra mim quando eu era muito novo, quando eu tinha 13, 14 anos. Então eu quase não tinha tempo, porque eu sempre ajudei minha mãe a cuidar da minha irmã, a Jennifer, e depois ajudei a cuidar da Tainá. Então quando eu brincava, eu brincava de carrinho no chão. Então eu me apaixonei muito em ter um carro. Eu sempre quis ter um carro. Porque você começou a ver, né? As pessoas que te levam... Tinha um amigo meu que andava aqui, o pai dele dava o carro pra ele. Então ele ia rapidinho em tal lugar e voltava rapidão. Falei, mano, eu não vejo a hora, eu quero o meu carro. Para de voltar a pé, né? Não, mano, para nunca mais andar a pé. O cara tem trauma. Nunca mais andar a pé. Ou morar perto do Comet. Ou morar perto do Comet. Meu prédio tem quatro andares e não tem elevador. O bro já anda a pé. Ah, não vou. Vou. Tem um carro. Não, não tem um carro. É só subir de carro, pô. Não, mano. E daí eu... Quando eu for sala, eu falo assim, aí, tanto. E quanto que é o... Falei, é sério, é? Daí os prédios começaram a me zoar. Falei, mano, se ele tá feliz com dois mil, dois mil e meio, eu vi quando eu falo quanto que é o prêmio. Falei, quanto que é o prêmio? Não, fala, fala quanto que é o prêmio. Não, o prêmio não é nada. Falei, não, fala quanto que é o prêmio. Mano, o prêmio é cinquenta mil. Blum. Nessa hora, mano, dentro do meu coração, tava dizendo, aquele piá que fez o Curitiba Comedy Club que chegou em segundo lugar pra esse menino que tá no Faustão hoje, eu olhei pra mim e falei, mano, de todo aquele pessoal que começou comigo, eu sou o número um tá no Faustão agora. Tá ligado?